Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita aqui na Contigo e quarta-feira por aqui é dia de bastidores, né? Então, hoje a gente vai falar aí sobre uma novela que vai ganhar uma edição especial e por isso a gente vai te contar tudinho aí que aconteceu nos bastidores de Haja Coração. Quer saber de tudinho comigo? Então bora, vem! Antes de tudo, gente, vale lembrar, né, que Haja Coração, passada aí em 2016, é um remaker de Sassaricano, novela escrita em 1987. A novela trouxe à tona aí a trama antiga, mas com um toque aí, né, de algo mais atual, condizente com o que a gente tá vivendo agora, né, hoje em dia. Bom, e como o nosso vídeo é sobre bastidores, né, vamos entender então o que aconteceu aí por trás das câmeras. Começando então pelos detalhes aí de produção da novela, porque a trama se passa em São Paulo e por isso a equipe teve que se dedicar aí um mês nas gravações nos principais pontos turísticos de São Paulo. A Avenida Paulista, por exemplo, foi aí um dos lugares que precisou de vários dias de gravação, tendo que contar, né, com o clima meio instável de São Paulo, que a gente sabe muito bem como é que é. A lotação de pessoas e todos esses fatores externos que atrapalham um pouquinho as gravações. Além disso, a cobertura do edifício Copan, cenário em que Leozinho, o personagem aí de Gabriel Godói, conquista Fedora, também foi um dos locais mais importantes de gravações. Entre os pontos turísticos, as gravações aconteceram aí no Vale do Ayangabaú, no Mirante 9 de Julho e, por fim, no Palácio dos Cedros, no Ipiranga. Bom, agora parando de falar um pouquinho aí sobre produção e começando a falar sobre cenografia, né? Porque a cidade cenográfica de Haja Coração foi construída pra representar aí os bairros paulistas, a Moca e a Vila Madalena. No ambiente, retratando a Moca. Os cinegrafistas precisaram, né, dar destaque aí às feirinhas que acontecem lá na Moca, criando cenários aí com barraca de verdade, o famoso caldo de cana com pastel e tudo mais, né? Já representando aí a Vila Madalena. Foram montados restaurantes, bares, uma livraria, uma boate, representando, né, esses pontos aí marcantes do bairro. Bom, agora vamos falar sobre o figurino, né, que vocês já sabem. É tudo muito bem feito e o próprio figurino mostra a personalidade da personagem, como foi o caso de Mariana Schmenes, que fez a Tancinha. Bom, no figurino foi pensado aí num cabelão volumoso, né, pra personagem, maquiagens coloridas e roupas inspiradas aí no cinema italiano. Além disso, né, gente, os olhos aí das personagens eram bem marcadas com maquiagens, marcando aí uma linha bem tênue entre beleza e exagero. Bom, e por fim, vamos conversar então sobre algumas curiosidades da novela. Não pode faltar por aqui, né? Bom, de acordo com o site Memória Globo, a principal atualização dessa reprise é que essa nova versão passou aí a ter uma nova trama central. Agora, o foco é em Tancinha e Apolo, o casal aí que é interpretado por Mariana Schmenes e Malvino Salvador. A antiga trama principal, né, de Apariço Varela, ainda continua na novela, sim, mas sem tanto foco. Na nova trama também teve algumas mudanças, né, na personagem de Tata Werneck. Tata interpreta Fedora, que é uma patricinha, só que nessa nova versão ela é uma patricinha antenada aí nas redes sociais. E por falar em atualização, tá, temos aí personagem novo. Essa personagem é a Lamar, interpretada aí por Ellen Roche. E chegando ao final aí das nossas curiosidades, vocês se lembram do Cãozinho Tito, gente? Coisa mais fofa do mundo. Pois é, ele fez tanto sucesso que ele chegou aí a ganhar uma versão animada para crianças em uma parceria do G-Show com a Som Livre. Além disso, gente, pro lançamento da novela, eles desenvolveram o clipe Tito Cachorrinho e Sua Turma, né? Coisa mais linda. Bom, gente, e é isso. A gente vai ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre os bastidores de Aja Coração e aquele famoso pedido, né? Coloca aqui embaixo nos comentários quem você quer, né? Qual a novela que você quer aí ficar sabendo sobre os bastidores, que a gente tá de olho, sim. A gente sempre tá de olho e a gente traz aqui pra você, viu? Um beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.